Bom dia! Verão chegou aqui na Austrália, já é o segundo dia de verão. Hoje é domingo e a gente quer aproveitar esse dia de sol pra ir pra praia. A gente já tomou café, já fez tudo, a banana é o que não falta aqui em casa. E a gente vai aproveitar o dia com praia, sol, vibe. Então, acompanha que a gente vai mostrar o diazinho pra vocês. Vamos pra praia de bicicleta. A gente vai sair aqui de Broad Beach. Vai pedalar até Surfers Paradise, que dá uns 15 minutos mais ou menos. A gente já desce com lixo, porque aqui tem coleta seletiva, reciclável, orgânico e plástico mole, separado. A gente mora no segundo andar, com o sininho ali. Agora é a hora que a gente ficou muito féssimo pra andar de bicicleta. Gente, eu adoro o capacete. Isso é real, assim, de boassa? Juro! Olha a cabeça que eu fico. Mas o teu é bem escuro. Aqui na Austrália é obrigatório o uso de capacete. O bicicleta é igual carro. Se você ultrapassar o sinal vermelho, polícia verde te dá multa. Se você mexer no celular, te dá multa. Se você fizer qualquer coisa, que não seja andar de bicicleta com o capacete na cabeça, você leva a multa. Também tem pista de bicicleta em todas as ruas. Junto com o carro mesmo, tem o seu lugar da bicicleta. Ai. E ai, a ciclovia é assim o caminho inteiro, ó. Deu uma paradinha pra beber uma aguinha. Em todos os lugares aqui, tem isso aqui, ó. Chuveiro, bebedouro. Droga. Bem-vindos a Surfer's Paradise, que é o lugar mais movimentado da Gold Coast. É onde todos os turistas, todas as noitadas, todos os movimentos, qualquer coisa que você quiser, é Surfer's Paradise. Eu não gosto muito de vir pra cá, mas de vez em quando é bom. Vamos aproveitar esse praião que tá hoje. Tá quente pra cacete, Tarei! Tem sempre um visual aqui, apesar de ser um lugar que não é tão bonito. Bem-vindos à famosa Cavie Avenue, a rua principal de Surfer's Paradise. Aqui é que tudo acontece. Cotão. Vê se eu acho uma saia que eu tenho que trabalhar hoje à noite. E eu ainda não tenho o uniforme direito desse lugar. Achei a sainha por 7 dólares. Verão! Pode vir, que a gente tá te esperando. Devidamente pronta pro meu trabalho daqui a pouco. Pra quem me pergunta, eu trabalho em restaurante, eu sou garçonete. Aqui na Austrália é um trabalho muito comum. Me paga bem e tudo mais, então... Que é o lookzinho. Bom, esse é o nosso lifestyle aqui, mais ou menos. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Dá seu like, que isso é muito importante. E até os próximos! E aí E aí E aí E aí